Estamos, meus irmãos e minhas irmãs, celebrando este ano da oração proposto pelo Papa Francisco para toda a Igreja por ocasião do Jubileu da Esperança que vamos celebrar no ano de 2025. O ano de 2025 é um ano santo e como nós sabemos, o ano jubilar que acontece na nossa Igreja de 25 em 25 anos, ordinariamente e também às vezes conclamado pelo Papa de uma forma extraordinária, como foi o último Jubileu da Misericórdia, aconteceu de uma forma extraordinária. Nós temos a grande graça de vivermos esse tempo da redenção, esse tempo da remissão, esse tempo da grande certeza de que o Senhor nos guardará como grande graça a seu rebanho, porque ele é o nosso pastor. O Papa Francisco pensando no ano de 2025, nesse tempo em que o mundo tanto precisa de esperança, ele conclama esse ano de 2024 a um ano da oração. O Papa está querendo dizer em outras palavras, para que possamos viver um tempo de graças, para que possamos viver um tempo de grande satisfação entre nós, os cristãos, nesse mundo em que vivemos, diante de tanta dor, diante de tanto ódio, diante de tanta maldade que brota do coração do homem em tempos atuais, nós precisamos nos alimentar da oração. É na oração, meus irmãos e minhas irmãs, que nós vamos vencer todas as tribulações desta vida. É na oração, meus irmãos e minhas irmãs, que nós vamos encontrar este diálogo com Deus, este sustento para a nossa vida. E hoje, nós vamos ver então essa mulher gritando, proclamando, rezando, Senhor, Senhor, Filho de Davi, tem piedade de mim. E nós sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus escuta a oração de nós, o Seu povo. E Jesus tem compaixão dela. Interessante a profissão de fé dessa mulher. Eu não encontrei uma mulher, uma pessoa, um ser humano, com tanta fé. Essas palavras, o Senhor diz, diante do grito dessa mulher, diante da oração dessa mulher, os cães comem o resto que sobra da mesa de seus donos e cai no chão. Queridos irmãos, queridas irmãs, o cão, na literatura bíblica, não é esse cão que hoje nós temos. E não é também o cão do demônio, mas o cachorro, na literatura bíblica, poderíamos comparar, talvez de uma forma ainda mais acentuada, os porcos. O cão, na literatura bíblica, é um animal nojento, é um animal de repulsa, é um animal asqueroso, é um animal que não somente come o resto ou perambula ali de uma forma ou de outra repulsante, mas nós poderíamos usar essas palavras, é algo nojento. Então, quando essa mulher se assemelha a um cão, ela não somente está sendo humilde, mas ela está se humilhando e ela está se comparando a uma espécie muito indesejada. Ali o Senhor realmente faz um grande encontro de misericórdia. É a oração de uma pessoa suplicante, é a oração de uma pessoa que se humilha, é a oração de uma pessoa que se faz pequena, é a oração de uma pessoa que se faz de uma forma extraordinária, necessitada da graça de Deus. E por isso o Senhor concede a essa mulher a grande graça que ela tanto precisa. O que nos fica de lição para nós neste ano da oração? Que a oração é acompanhada da humildade, que a oração é acompanhada da simplicidade, que a oração é acompanhada de um coração totalmente aberto, receptivo. Eu peço e sei que a graça vai acontecer, porque eu me faço pequeno diante do Criador. Ele tudo pode. Ele tem toda a graça, ele tem todo o poder. Ele é grande, eu sou pequeno. Ele é onipotente, eu sou humilde. E perante ele, eu confio, peço, acredito e sei que ele faz. Daí essa questão tão forte. Nem que eu mereça o resto. Que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, neste ano da oração, imitarmos essa mulher cananeia. Crescermos na força da oração, na confiança em Deus, na graça de Deus e na certeza de que o Senhor há de fazer por nós o extraordinário. Para que, Padre Rodrigo? Para que nós possamos ter muita esperança. Para que nós possamos viver esta chama diante de tudo aquilo que o mundo tem para nós. não ficarmos presos àquilo que, muitas das vezes, pelos olhos, nós não somos capazes de compreender que iremos alcançar. Mas temos a fé dessa mulher, que se faz pequena, que se faz humilde, que se faz totalmente credível e está pronta para receber a graça de Deus. Que, diante do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, nós possamos nos diminuir cada vez mais. Para que ele seja grande em nós. E nós sejamos, de fato, humildes, simples, desejosos, abertos e esperançosos de um Deus que sempre está pronto a estender a mão aos seus filhos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado.